Sexta-feira nublada e chuvosa aqui em Três Lagoas. Hoje o tempo amanheceu fechado e a garoa vai e volta por aqui. A máxima hoje aqui será de 30 graus. É até bem fresquinho, né gente? Se comparado com os 34 graus aí de todos os dias. E olha só, dá um pulinho lá fora para ver se continua nublado o tempo, se continua fechado. Olha aí, tempo fechado aqui em Três Lagoas, desde quando acordei hoje, viu gente? Já estava assim, já choveu, já parou. Então olha, esse será na verdade mais ou menos todo o final de semana aqui em Três Lagoas. Tempo fechado, o sol não pretende sair por hoje aqui, viu? Não sei se ele mudará de ideia, mas hoje será assim. Tempo fechado, chuva, garoa, vai e volta. No final de semana, a chuva continua na maior parte do sábado e no domingo haverá pancadas de chuvas isoladas nas principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir então o tempo e a temperatura para este final de semana. Três Lagoas então registra mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia mínima de 23 graus, máxima de 29 graus. E água clara mínima de 22 graus, máxima de 30 graus. Vamos ver a parecida do tabuado, como ficará por lá. Mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. Paranaíba 21 graus, máxima de 28 graus. E inocência mínima de 22, máxima de 28 graus. Pois é, gente, vai ser um final de semana então bem fresquinho aqui para a nossa região, né? Com muita chuva, claro, final de semana inteiro aí a maior parte do sábado será de chuva e no domingo o sol aparece por aqui, aqui em Três Lagoas e em toda a região, viu? Tchau! Tchau!